E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui jogando Slime Rancher ou Slime Rancher galera E beleza, vamos aqui começar fazendo a nossa missão 8 Tabs, 4 Plorts normais, 10 galinhas, beleza Vamos lá, primeiro a gente precisa pegar 8 Plorts de Tab Então calma aí, a gente precisa de comida para dar para os Tab Para poder recolher ele, certo? Tá, não tem nenhum Tab Plort aqui, perfeito Vamos aqui pegar algumas galinhas, na verdade vamos na central dos Tabs e eu já volto Beleza galera, aqui é a central dos Tab Plorts E ótimo, vamos aqui coletar, são 8 Tabs Beleza, 8 Tabs, 10 galinhas E tem que pegar Pink Plort se não me engano também Então vamos pegar é tudo galera Calma, 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 calma Não come, não come Tab Falta mais um Tab, falta mais um Tab, é você, é você amiguinho Você é ótimo, vamos lá, o que mais a gente tem aqui? Dropa isso Pega esse moranguinho, moranguinho é bom galera Moranguinho faz bem O que mais? Precisa de Pink Plort Dá licença, licença, licença Jones, Jones Licença Jones Eu precisava pegar 10 galinhas também Bom, tirando aquele galinha agora tá muito mais fácil pra gente pegar Beleza, eu espero que dê pra gente utilizar essa passagem aqui Deu pra utilizar, ótimo, perfeito Então a gente vem aqui, joga os Plorts Ah, era só 4 Joga os Tabs E 10 Chicken 10 Chicken 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 10, ótimo Beleza, foi O que a gente ganha mesmo? Sério? Pera, é o... É o trenzinho da galerinha Calma, joga aqui pra galerinha Que eles tão com fome Joga isso aqui lá também Porque a gente recolhe depois Eita, você viu? Calma, qual que é isso daqui? Ah, é o... Eita, mas olha quanta cenoura galera É o fósfor É o fósfor É o fósfor Ah, a gente vende Porque por enquanto a gente não tem a... A caverna liberada Então pra gente não vale a pena ainda A fósfor Se a gente tivesse a caverna ainda tudo bem A gente ainda tem 26 cenouras Dá pra jogar bastante cenoura daqui, ó Vai, 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 cenourinha Vai, cenourinha Vai, cenourinha Nossa, isso aqui vai ter cenourinha Pra dar e vender Vamos aqui pegar um pouco dos Plorts Porque, né? É bom a gente dar uma limpadinha assim básica Às vezes De vez em quando Aqui só tem os Tab normal Vem pra cá Começa a atirar Ótimo Deixa eu ver Tá sete o slimezinho normal É, eu acho que tá... Acho que tá bonzinho, né? Beleza, lá dentro Vamos ver se a gente já consegue Abrir algum curral Alguma coisa assim Eu não sei Quanto que é o preço mesmo Aqui dentro Ah... Garden Crop Silo Silo é pra guardar Crop É pra garden Tá Dá pra pegar um garden Isso daqui, galera Onde eu vou botar as coisas Tipo, ah, galinha Bababá Barará Delirir Ótimo E ali na frente Eu deixo, tipo, um armaz... Aqui eu deixo esse armazém Pra, tipo, guardar As coisas que eu pego de lá Tipo, lá dentro Eu só vou plantar, vai O moranguinho Esse moranguinho aqui Só vou plantar esse moranguinho Então O meu... O meu armazém ali Vai ser só de morango Porque aí fica mais fácil E lá dentro Eu também deixo algumas galinhas também Tirando que galinha Eu posso deixar ali mesmo Ótimo Olha, a galera Tá fazendo Motinha ali Pra sair Calma, amigos Calma Eu quero ver se eles explodirem Pronto Ótimo Tá, eu preciso de um pouquinho De plorte Ótimo Vamos ali rapidinho A gente já planta isso daqui E não tem problema O negócio é só plantar Pra já começar A fábrica, galera A fábrica de monstras Que vai começar Que vai ser morango Pra todo dia É que eu acho Que o morango é o melhor Eu não sei qual que é o melhor Na verdade, galera Me falem nos comentários Qual que é A melhor coisa Para se plantar Para o povo Pô, tem até umas galinhas aqui Galinha A gente nem precisa se preocupar muito Porque, meu Nasce galinha De todo quanto é Lado Aqui Nasce até fruta Essas arvorezinhas ali Ó Nascem frutas Ó, aqui Que eu já vou pegar Umas dez galinhas Quer ver Aqui vem galinha Pra todo lado Cadê, cadê a galinha Cadê a galinha Beleza Vamos aproveitar Esses moranguinhos Que eu tenho E vamos fazer É Os fósforo Vamos fazer Os bichos de fósforo De fósforo Mas eu vou deixar aqui Alguns moranguinhos Na verdade, leva Qualquer coisa a gente dá Para o povo É que agora Vai começar a nascer Isso Os vagalome Vem lá Vagalome Vem vagalome Vagalome Boa E eu quero pegar Os Os plorts De vagalome Eu não quero Eu não quero que eles se transformem Eu quero plorts De vagalome Esse aqui não é o plort De vagalome Que eu tava querendo Tá, eles não comem Porque eles já foram Transformados Você Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Eita Dropou dois Cadê o outro Cadê o outro Você viu Dropou dois Mas dropou dois Cadê Calma, calma Vamos voltar Vamos voltar Agora eu gostei Agora eu gostei Você Tá, você não tá com fome ainda Eu quero mais fósforo Eu quero mais Eu quero mais fósforo Eu quero mais fósforo Isso, boa, boa, boa Vai, filho Filho, filho, filho Come Come, come, come Aproveita, aproveita Tô dropando dois Ah, é Por causa aqui o morango Viu, galera O morango é o melhor Porque ele dá dois De cada negocinho Aqui tem fósforo Não sei se aqui nasce fósforo Nasce, é Mas os fósforos já tá tudo Já tá tudo sendo comida ali Aqui, ó Falei que o fósforo é bom O fósforo, galera O O moranguinho Ih, por que que não deu dois aqui? Tá Ah, não, não, não Essa musiquinha aqui Eu não gosto Você come aí também Você come, fica quieto Beleza Amigo Eu sou do bem, amigo Tá, o tar tá daquele lado Aproveita Vem pra cá aqui rapidinho Eu queria saber como Pra que que serve esse meu Eita Olha só que bonito Calma, calma Amigões Amigões Eu tô salvando vocês, viu Ai, você é tão bonito Olha só Que lindo, galera Come, 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 come Tá, eu vi outro tar Mas esquece Esquece o tar Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Você viu Eles, galera Eles gostam De morango Ó Morango é muito bom pra eles Todo mundo gosta de morango Todo mundo quer morango Calma, calma Você não vai pegar Você não vai pegar o azulzinho não, amigo Calma, calma, calma Vai, come, 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 come Antes que o tar Antes do tar Antes do tar Antes do tar Licença, licença Falou aí, galera Falou aí Me desculpa, me desculpa Mas vocês vão ter que se virar um pouquinho aí Sem mim Mas é rapidinho É só por causa do tar mesmo Você Come Você não quer Mas devolve o morango Devolve o morango Morango é raro aqui Vamos pegar aqui esses plorts também, né Porque sempre é bom Um plortzinho A mais ou a menos Não vai fazer diferença Você tá com fome Falei, falei, falei Você tá com fome também Olha só Boa Ah, eu tô com quase Plort cheio de De fósforo Vou chamar Vou chamar esses daqui de pirilampo Os pirilampo já tá tudo Já tá tudo com De barriga cheia Já tá tudo cheio de fome Não vai precisar almoçar Beleza Vamos voltar pra casa Vamos vender Porque a gente conseguiu bastante plort hoje, galera E vamos ver qual que é a nossa quest Ainda nenhuma A galera que ainda Já tá meio agitada Come aí Dropou mais dois Dois pequenos aqui Come aí Come aí Boa E vamos vender, galera Estamos com 36 Nossa, é 37 Isso daqui Olha só, galera Olha o dinheiro Olha o dinheiro Que beleza Ficamos com mil Boa Seria legal Se desse pra comprar Imagina se a gente comprasse Tipo, um de gold E colocasse Isso é bem mais da hora Ótimo Ali, galera Eu não vou focar tanto Porque ali eu já vou Tirar daqui alguns episódios Mas é aqui dentro Que eu quero focar, galera É aqui dentro Que a magia vai acontecer É aqui onde eu vou colocar Um natural soil Spinkler Sprinkler Scary Slime não precisa Nossa, já foi tudo Eu pensei que eu tinha dinheiro Pra fazer tudo Ih, rapaz Eu devia ter plantado mais Mas eu acho que lá Tem até spinkler E aqui não tem O que o splinker faz? Faz crescer mais rápido Também é 500 Desconto, negócio É mais caro que Essa casa aqui minha Vamos dormir Aqui Espera de manhãzinha Ótimo Volta para o rancho Vamos ver A galera A galera tá mais agitada hoje A galera tá agitada Até agora nada Hum Nada aqui Vamos dar uma olhadinha E volta Eu preciso achar um local Pra mim usar A minha chave Desculpa Foca Foca nos fósforos Nos fósforos Foca nos fósforos Foca nos fósforos Caraca galera Você viu Deu na hora certa ali Eu joguei O trem foi na horinha certa Pega essas cenourinhas Né galera Nunca sabe quando vai utilizá-las Não Cenoura é minha Cenoura é minha Aqui é Aqui é guerra contra cenouras Deixa eles aqui Opa Caixinha 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 Eu nunca sei o que que vem nessas caixinhas É sempre uma Uma galinha Uma galinha da pedra Olha o que que é isso aqui O que que eu joguei lá Eu não sei Eu esqueci Eu esqueci o que eu joguei Nossa aqui tem um local Que eu não venho aqui Há anos hein galera Aqui é um local Que eu não venho Há décadas Olha isso Olha aqui tem tebe Eu não sabia que tinha tebe aqui Beleza Dá uma Dá uma geral aqui Rapidinho Basca Uma geral básica Volta Beleza Boa Agora a gente volta Para a nossa base Eu acho que vai dar dinheiro O suficiente Para conseguir Comprar mais um Como que é o nome? Mais um terreno Para plantar Morango galera Eu só preciso de morango ativo Para poder replantar Mas de resto Já está tudo certo Beleza Aqui Olha ainda tem 25 aqui Toma as cenourinhas Que eu sei que vocês estão com fome Eu sei que vocês estão com fome Tô cenoura Beleza Vem aqui Guarda as cositas 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 É não é um bom dia para vender Porque os nossos plots Estão valendo menos Mas tudo bem Está valendo um a menos O nosso nem faz tanta diferença A gente vem aqui Compra Opa E galera Assim que eu gosto Olha só Tudo isso de moranguim Tudo isso de moranguim Veio 14 6 27 Tá Beleza Ótimo Aqui a gente também planta Garden Galera na verdade Me dêem dicas Do que Que eu faço Se eu deixo tudo aqui Sendo garden E planto as coisas Ou se em um lugar Eu deixo uma coisa No outro Outra O que tem aqui em cima Na verdade Ah Aqui é para você Observar Assim Tem alguma coisa Ali em cima Galera Eu estou sentindo Vamos Tem alguma coisa Aqui em cima Não teria Isso E isso Tão Assim Na cara Olha só Ali é outro É outro local Olha Dá para ver Tudo daqui Galera Eu não sei O que acontece Se eu morrer Mas seria um Seria legal Ir até lá Lá Parece outra ilha Algo assim Algo distanciado Da humanidade Beleza Sobe aqui Olha só Olha onde a gente está Galera A gente está Nos ares do mundo Dá para ver tudo O que é aquilo ali Uma pocinha de água Uma fonte de água Mas você viu aqui Dá para ver tudo Galera Olha só Calma Sobe aqui Sobe aqui Ah Não dá para subir Beleza Desce Ótimo Eu ia ver em Deus Mas galera Eu vou ensinar um vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like Seu favorito E até o próximo vídeo De Slime Ranger Fuuu Tchau 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 Tchau